Olá meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Esse vídeo é a primeira parte de um compilado onde eu venho trazendo todos os conhecimentos do Pai Joaquim já passou aqui no canal sobre ervas, sobre magia e sobre simpatias. É a primeira parte de um conteúdo muito grande. Então, bons estudos a todos. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Vai ter um bom casamento. Assim, na época de frio, na época de comer tangerina, laranja, você vai num pé de laranjeira e pega 16 folhas de laranja. Você vai separar o nome seu, um papel, e vai enrolar nelas. Vai deixar 21 dias debaixo do colchão da cama. Seu nome, oito ou de dentro da funda, como é que fala? A funda se chama de... Que cobra o travesseiro? Fronha, Fronha, Pai Joaquim. Eu chamar de funda. Aí você vai colocar... Melhor, em vez de colocar 21, você vai colocar 16 noites. São 16 folhas, 16 noites. Junto com o papelzinho enrolado. O seu papelzinho, com o seu nome enrolado nessas folhas. Passou essas 16 noites, Você deixa quatro folhas com o C e as outras folhas com o papelzinho. Você leva numa igreja, na hora da missa, com muito fervor, você deixa essas folhas no pé de Santo Antônio. Hoje em dia, é difícil achar uma igreja que não tenha Santo Antônio, viu, filho? Verdade. Porque Santo Antônio é casamento, mas também é dos casos impossíveis, né? Lá para os lados portugueses, é dos casos impossíveis. Mas tem gente que demora tanto para casar, filho, que já se torna um caso impossível. Você deixa as oito folhas com o papelzinho lá no pé de Santo Antônio. As outras oito folhas que eu citei, você vai colocar mel. Depende, se você não for de Oxóssi, né? Se você for de Oxóssi, você bota a rapadura. Aí você coloca verbena, mas se não achar a tarda verbena, você coloca capricidrão. Faz um chá. Toma esse chá, faz três Pai Nosso, três Ave Maria. Toma com bastante fervor, pedindo para que Santo Antônio te traga a pessoa que você deseja. Serve tanto para homem quanto para mulher. Enfim, é uma beleza essa simpatia. Quando acontece as folhas, você não despreza, não. Depois você volta numa hora de missa e coloca no pé de Santo Antônio. Pode ser uma outra. As folhas que você colocou no pé de Santo Antônio, do primeiro, e as que sobrou, volta sempre com o pé dele. Não pode jogar fora e nem desprezar. Sempre vai na hora da missa. Aí você vai ver se isso não acontece. Certo, Pai Joaquim. E para aquele caso de casamentos que não deram certo, não estão dando certo, e ambas as partes estão com muita briga e não abrem, não deixam um e o outro ser felizes. O que pode ser feito? O que tem mais força de espiritualidade, colocar, no caso da brigueira, acabar as brigas, você está falando, né? Você coloca dentro do mel, dentro do vidro, o nome ou então a foto dos dois, o retrato, para adoçar os dois. Porque às vezes o costume, filho, o costume traz a briga. Então, sem escovar os dentes com a mesma pasta e ter o mesmo cheiro, começa a cansar, filho. Com o tempo, o casamento vira amizade, né, filho? Então, tem como adoçar e tem como esquentar. Às vezes a mulher está frígida. E o homem, geralmente o homem é mais quente que a mulher, né, filho? E a mulher não está acompanhando. Mas se for o contrário, também dá para funcionar. Você cata... Os dois têm que gostar de pimenta, viu, filho? Porque eu vou te dizer uma coisa. Gente que não gosta de pimenta, de quente, de tempero, de cominho, é gente sem tempero, sem sal, né, filho? Então, você vai botar tempero na mulher, ou a mulher vai botar tempero no seu. Você vai catar um belo de um punhado de pimenta, só pode ser da malagueta. Só pode ser da malagueta. Arranca o cabinho dela, coloca dentro do vidro, coloca a óleo de azeite e deixa 21 dias para macerar. 21 dias você deixa para macerar. Aí, quando você for comer, você bota a pimenta no prato dela e fala assim, malagueta, malagueta, come a pimenta que a sua alma esquenta. Esse negócio de sempre chamar duas vezes é o encanto. Tira a dormência da planta. Se você vai pegar uma planta e fazer um abençimento, você chama duas vezes o nome da planta. É a mesma coisa, malagueta, malagueta. Você está chamando ela. Todas as vezes que você vai fazer essa... Essa... R em cima, você chama duas vezes para quebrar o encanto e quebrar a dormência. Aí você traz o encanto. Tá certo, pai. Que mais? Ainda na questão de casamento, pessoas que estão se separando, que estão no processo de divórcio, para que o divórcio aconteça amigavelmente. Alguma dica? Você pega uma peninha que aparece em qualquer lugar da casa, de pombo, e você sai, cata essa peninha e passa por todos os campos da casa, lembrando dos maus e dos bons momentos que o casar teve. Aí você chega lá fora, assoma, assoma, você assopra, fala assim, pombo branco, pombo branco, vai embora, leva todas as dores, me traz sua alegria na casa do nosso senhor. Entendeu, filho? Tá certo, pai. Quem não achar uma pena, quem morar em apartamento, pode conseguir uma pena fora de casa? É, mas aparece. A peninha vai aparecer. Porque as vezes a pena não aparece, que é para não largar. Aí você não está forçando. Se for passar... Você vai... Uma peninha cá ou lá, sempre acontece. Pequenininha ou grandinha, sempre parece. Se você for lá comprar a pena... Vai, quer dizer, catar a pena do pombo antes do tempo? Vai ver que é aquele tempo que você precisar para ver se não tem que ir atar. Sempre uma peninha aparece aqui ou ali. Tá certo, pai Joaquim. E, pai Joaquim, tem pessoas que podem não estar vindo a conseguir um casamento ou conseguir algo na vida devido a alguns problemas de saúde, principalmente do estômago, que geram mau hálito. Uma simpatia para mau hálito, pai Joaquim, por favor. Aí não é só de casamento, é de namoramento também. Namoramento também, verdade. Tem gente que se reclama, fala assim, eu não consigo achar homem. Mas falar desse assunto de bafo de onça, às vezes é coisa do estambo mesmo. A maior parte das vezes. Porque hoje em dia vocês têm como cuidar os dentes. Cuidar do estambo que a pessoa não percebe. Porque quando começa aquela catinga dentro da boca, nem ela percebe que ela está. Que ela acostuma com o cheiro. Então ela estranha. Por que eu não consigo namorar? Porque na primeira bicoca ele foge. Né, filho? Verdade. É coisa de doença. Estamos. Então, assim, tanto para o menino quanto para a menina. Quando na adulta você faz isso. Porque aí é bom. Você vai catar três folhas de couve. E três folhas de saião. Aí você vai ferver e vai fazer um chá. Vai tomar três gole. Três dias. Mas sempre começa num dia três. É bom quando começa no dia três de março. Mas se não pode fazer, que seja num outro dia três. Faz tomando três dias esse chá. Três vezes no dia. Três dias. E sempre depois você reza três Pai Nosso e três Ave Maria. Aí vai embora tudo isso aí. Tem gente que tem problema de catarro, né, filho? Também começa a ficar muito doente. E junta o catarro na garganta. Fica aquela coisa ruim. E aquilo fede. Paquinha do mato, principalmente. A melhor coisa para tirar a catarreira, ou quando a pessoa está engripada, ou está doente, não sabe de jeito nenhum, é banha de galinha. Banha de galinha? É, é banha de galinha com chá de erva doce. Você vai fazer um chá de erva doce para misturar com... Deixa o chá de erva doce bem forte. E coloca a banha de galinha. Uma colher de banha de galinha ou duas. Esse também é bom tomar três vezes. Esse também é bom fazer três Pai Nosso e três Ave Maria. Para atrair o dinheiro, o dinheiro, se você fizer com esse... Como é que chama? Comigo Ninguém Pode. E se você colocar umas patacas debaixo do vaso, ele chama o dinheiro também, viu, filho? Bom saber. Coloca umas patacas embaixo da terra, você vai ver. Ele vai puxar o dinheiro. Eu faço uma que eu gostaria de saber se o senhor aprova ou se o senhor pode até melhorar ela. Eu faço um pote onde eu junto moedas como se fossem terra e nelas estão plantadas trigo e também foi adicionado o elemento da estrela do mar. Pode fazer, filho. Tem gente que fala que não pode. Mas mais melhor que a estrela do mar se você colocar aquela orelha de elefante. Aí isso traz dinheiro mesmo. Que é da... A Gessaluga. Se você colocar duas orelhas de elefante junto com aquela concha, aquilo puxa o dinheiro. Mas o que eu falei para você, uma coisa é mexer com o lixá, outra coisa é mexer com simpatia, com ponto de força. Se você coloca dentro do botinho as plantas que traz prosperidade, aí se você colocar do cravo, você coloca a coroa do cravo. Tira o cabinho. Faz uma camada de coroa de cravo, uma camada de... uma camada de... como é que chama? girassor, uma camada de trigo, você pode botar também. Tudo que é de canela, desestrelado, pode colocar. Se você... Agora, se você colocar sarf, aí o pote serve para uma coisa ou serve para outra. O sarf, ele sarga a terra, ele tira a riqueza. Ele é o pagamento do passado, mas hoje ele não é mais não. O sarf serve para a limpeza. Aí você tem que ter um pote de limpeza, mas o pote de prosperidade, pode colocar feijão. E no final de tudo, você coloca uma margenzinha de... São Benedito. É uma belezura. Tem gente que coloca numa panela de... tipo um cardeirãozinho pequeno, e vai colocando tudo isso, e em cima coloca o São Benedito. Vai trazer dinheiro também. Muito bom. E para arrumar emprego, pai? Quem está precisando, quem está correndo atrás de um emprego e ainda não conseguiu? De primeiro, precisa querer trabalhar, né, filho? De verdade. Verdade. Quando você está para conseguir esse trabalho, você sente no coração que está a hora. muda uma coisa. Eu digo para você que para arranjar emprego não tem coisa melhor do que assoprar o pedido no cabo da mamona. Você vai catar a mamona, o cabo dela, né, que vira um tutuzinho que você assopra, mas primeiro você tem que querer trabalhar. Você chega e aí você olha, qual que é o serviço que eu quero? Quero trabalhar naquela firma. Aí você assopra dentro do cabo da mamona. Parece assim, fulano, fulano, o nome da empresa, que você vai trabalhar onde você quer, o que você quer, o emprego que você quer. Venha logo no cabo da mamona e guarda esse cabo da mamona de pé e só vai descartar quando aparecer o serviço. Você está buzinando no cabo da mamona chamando o trabalho. Mas primeiro, quando você quer trabalhar, filho, eu acho que a primeira coisa é a oração. Quando, eu costumo falando assim, Senhor, restaura a minha sorte como restauraste as torrentes do Negébio. Isso aí é muito bonito de falar. Você pega e reza, filho. Se o seu coração se apertar, você sabe que é na hora que Deus está falando mais você. E três horas da manhã, se eu tiver acordado de preocupação e fizer essa oração, filho, o seu trabalho vem logo, logo. Tenha mamona ou não tenha? É com Deus que você se acerta essas coisas. Tá certo, Pai Joaquim. Aproveitar que o senhor falou da mamona, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu não tenho a condição de fazer uma cama de mamona para a pessoa deitar para remover a dor, eu posso deixar o sumo da folha da mamona guardado comigo e utilizar nela? O encanto está na folha, filho. O encanto da mamona está na folha. Agora você pode passar arco. Você coloca arco, coloca a folha no arco, aí você já pode colocar, tomei uns repador. Se for repador, você pode botar a nica. Botar a nica, faz um arco, depois coloca na pessoa. A folha, ela puxa para ela o febrão. O que é febrão, ela puxa para ela as dores na hora. O encanto está na folha, mas você também pode fazer o arco. Entendi, pai. Porque tem algumas pessoas que eu trato que a consciência delas não permite aceitar deitar-se numa cama de folha de mamona porque acha que é uma cumba. Que coisa estranha. E mesmo assim, eu sei que é um elemento que pode ser auxiliado. Então, eu pensei no sumo da folha, mas eu vou utilizar dessa forma com álcool e arnico. É. A rua dá uma pronta. Quando você ganha, é bom ganhar. Se você comprar, você pode ver que ela não vai para frente. é bom ganhar. Quando você ganha, e também é bom ter do macho e da fêmea, para tudo faz o par. A rua, ela é uma pronta que gosta de sol, mas gosta de água. E ela não gosta de muita gente por perto dela. E ela é que nem gato. Ela tem de um dono só. Então, é só um dono que, se ficar muita gente regando, ela não vai para frente, não. Então, é assim, se você tivesse o pé de arruda, é você que vai cuidar da arruda. Você pode até batizar a arruda. Você bota o nome dela. Se você tivesse o pé de arruda, que nome que você ia botar nela, filho? Cristina. Eu tinha uma que chamava Margarida. Isso dava inveja na Margarida. Você bota o nome na arruda, e a arruda vai te atender. Você vai criar como se fosse uma criação sua. Então, tem muita gente que passa por uma planta, pega e corta, sem o respeito. O dia que você for carecer de usar um gai de arruda para fazer uma benção, você primeiro pede para ela, fala assim, minha fulana, você se prepara que eu vou tirar um gai de você para benzer uma pessoa. Dá uns instantinhos para ela se preparar, aí ela vai tirar. A força dela, onde você vai cortar, aí você pode fazer, aí ela vai brotar de novo. Porque qualquer planta, se você arranca de uma vez, se você acha planta forte, sem avisar, a planta morre. Ainda se ela sangrar, quando ela soca aquele puizinho dela, você coloca uma canela em cima, a canela, pode ficar nela, ela é cicatriza. Então, se você tem o cuidado com a planta, desde o nascer da sementinha, ela vai te servir. Então, dentro da Umbanda, os povo gostam de usar bastante de arruda, preto vego usa bastante de arruda, e eu tenho pena na arruda. Quando eu falar, me dá um gaio, é só um gaio. Aí tem gente, os poderosos, que já, de exagero, vai me matar, que já acha que é pai de santo, e não sabe o que é um pé de poejo. Tem muito bandista que fala assim, toma um banho antes de começar o trabalho, toma um banho cheiroso. É um banho cheiroso que te dá equilíbrio. Fio, que bobagem. As plantas cheirosas, tem plantas cheirosas que é veneno, tem plantas cheirosas que não é veneno, tem plantas que não cheiram e que é veneno, tem plantas quentes que não sortam cheiro, e tem plantas frias que não sortam cheiro. Então, eu sei. Você pega e fala para o filho, toma um banho cheiroso, mistura tudo. Vai misturar manjericão, e vai misturar aquele cloro, vai misturar ruta, vai misturar ricrim, vai misturar... Esse que eu acabei de falar, que é o Guiné, faz uma bagunça. Misturou planta quente com planta fria. Planta que puxa energia com planta que irradia. Mas ficou cheiroso? Cheiroso ficou. Na energia dela, para mim, ela está mais é catingenta. Porque você me neutraliza, filho. Se você bota positivo e negativo, o radiador para o consumidor, aquilo virou uma sopa de cheiro. Aquilo não é um banho de defesa, é um banho de radiação. Tem que saber o que fala, filho. Muitos que se fala, sou pai de santo, não sabem o que é um pé de alta. A alicrinha, a arfazema, a ruda, a guiné, a arfazema é uma planta que serve para de tudo, filho. Ela pode botar em tempo. Essa planta é uma planta de frio, não gosta de vento. No Brasil, ela se dá muito bem. É a tarde da lavanda, que é a francesa, a prima rica dela. Ela é a prima pobre. Ela é tosca, ela é grosseira, mas ela cheira tão cheirosa quanto a mais a prima mais rica, que é a francesa. Isso eu sempre falo. Porque a arfazema, a lavanda, são prima uma das outras. Mas quem se lava mesmo é a brasileira. É verdade. A arfazema é planta de radiação, filho. Não é planta de descarrego. É planta de iluminar. É planta de abençoar. Não é planta de descarrego. Tem muita gente usando diferente as plantas. É, tem gente que chama ele de basilicão. Favaca. Isso. Por mais qualidade. Manjilicão, ele é de Oxum, né, filho? Então, é uma planta que traz uma dinheirama danada para quem plantar dentro de casa. Quando na época da sementinha, deixa ele semear. Mais planta de manjilicão der na sua casa, a melhor. É uma planta muito sagrada. Ela é usada por todos os povos que faz. Desde as benzedeiras, até dos outros lá da Lagoa, lá também faz. Os que falam mais a portuguesada, usam basilicão para poder fazer benzimento. Os povos falam assim, não é bom passar na cabeça a planta de basilicão dos filhos de ançã. Tem uma tradição na candombré, tem de não passar. Mas as plantas é tudo de Deus, né, filho? Basilicão não é planta de descarrego, é planta de carrego também. Se você levar um gás de basilicão dentro do seu bolso, da sua corde de embatuazinha, traz dinheiro. É planta de irradiação, é planta cheirosa, é planta de daziabá, e é planta que brota fácil, bota na água, planta ela, você vai ver que ela vai crescer. Dinheiro, as pessoas só não têm porque não planta. É a mesma coisa o basilicão, você planta ali, tudo que você planta nasce, né, filho? É verdade. Então você coloca ali, é a mesma coisa que plantar o pé de dinheiro. Tá certo. Até pouco tempo atrás, pai, não tinha observado, eu não sabia, mas o tapete de Oxalá também dá flor. A flor do tapete de Oxalá, ela tem alguma função diferente? É a mesma coisa, aquela é roxinha, né, filho? Isso. Muita gente oferece ela para Nanã, porque tem a ver com o fundamento, que Nanã é o orixá mais velho, e tem uns que falam que Oxalá teve, o mulu é filho de Oxalá com o Nanã. Então é o mistério de quando ele dá flor, é o nascimento de Omulú. Olha que interessante, pai. É, por isso que muita gente quando trabalha com a qualidade de Oxalá, Oxalá, Oxalufã, essa folha roxa é uma folha pra Omulú, é uma folha de cura. Ela tem, o senhor pode falar alguma aplicação dela de um banho para alguém que esteja doente? Passar nas feridas. Para dor de cabeça, passar na cabeça, faz 13 vezes passar na cabeça, tem gente que tem problema de dor de cabeça, né, que chama aquela, como chama aquele negócio? que é a dor de cabeça que não passa nunca, é a... Eu sei o que é. Xaqueca. Isso. Então você vai fazer com a mesma flor. Com três folhas, você vai do tapete de Oxalá, você vai socar e vai pro fígado. E com três folhas, com três gainhos de flor, você passa 13 vezes em cima da sua cabeça, do lado que dói, da enxaqueca. Enxaqueca vai embora. só que naquele ano que você usa isso, você não pode, um ano, você não pode comer nem figo, nem fígado e não pode tomar fresca debaixo de pé de figueira. O que mais? Tem umas plantas também, tem muita gente que não conhece trombeteira. Cuidado com as plantas, tem gente que pensa que planta boa é só a planta que cheira. Eu falei pra você, você espizinha a tiririca, mas debaixo dela tem o refresco e cura até o seu estômago. Sim. E cura até... É. E cura doença. O que você espizinha muitas vezes é cura. Você cata aquela folha da trombeteira, que a trombeteira tem muito nome, é trombeta de anjo, chama-se zabumba, tem muito nome. É a planta que mais entoxica nesse lado do mundo, filho. Se você comer três folhas daquilo, você já era. Nossa. Tem que tomar muito cuidado. É uma planta que tem um encanto, filho. Quando ela solta os perfumes dela, é aquela que o povo chama de lírio, que faz beber chá. Hum. Aquilo entoxica. O encanto dela está no perfume da flor, que é agora, que ela é de Ubaloaê, desse mês que ela vai nascer. Então, assim, o perfume serve para aquelas pessoas que não conseguem dormir. Não dorme direito, cata três folhas dela e bota debaixo do seu travesseiro. Aí você vai dormir com paz. Não consegue dormir? Coloca um pé de dama da noite ou dessa desabumba dentro da janela. Você vai ver. Você vai dormir com paz. Precisa fazer um descarrego. Cata três folhas de trombeteira e passa na pessoa fazendo o descarrego. Aquilo cura até a ferida. Aí eu estou... Como que chama essas coisas? Chakra, que vocês falam. desanuviado. Faz um meladinho dela, mistura essa folha, bota em cima do tardo chakra e aquilo vai desembestar. E é de Ubaloaê. Ubaloaê. Várias qualidades, né, filho? Essa é uma planta muito sagrada. Verdade, pai. E não tem cheiro e não tem gosto. Então, não é toda a planta, é a flor e tem cheiro. A folha não tem cheiro, não tem grosseiro. Se você comer aquilo, comer arface, é a mesma coisa. Só que arface vai te dar sono e a outra vai te dar o sono da morte. Então, para quem está escutando, não coma isso, por favor. Pai, fala um pouquinho agora da espada de São Jorge, por favor. É lintuxica. Tem que tomar cuidado. Muita gente que fala assim, faz um banho de espada de São Jorge. Espada de São Jorge é lintuxica, é veneno. Então, assim. E outra coisa, eu tenho visto que muito filho vai lá e arranca a espada e joga, termina o trabalho e não planta a outra planta. Pranta um pedacinho da planta. É tal de arrancar, 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 de se aproveitando, sempre esquecendo da planta. A espada de São Jorge, ela pode ser usada para benzimento, ela pode ser usada para descarrego, ela pode ser colocada cruzada em cruz. Em cruz, debaixo da cama da pessoa para cortar o sonho ruim, para não deixar encostar espírito ruim na casa. É uma planta muito sagrada. Tem a espada, uns falam que é a espada de São Pedro, outros falam que é a espada de Ansa, quando ela tem amarelinho em volta. Isso. Então, eu sou mais de falar que é de São Pedro, porque eu não sei onde é que inventaram que Ansa os amarelos. você sabe me contar, filho, por quê? Não sei de dizer uma questão lógica, pai. Pelo menos o conhecimento limitado que eu tenho é que a espada de São Jorge seria toda verde, a espada de Santa Bárbara ou de Ansa seria com a borda amarela, porque seriam dois orixás guerreiros, um masculino e um feminino. Então, teria a planta do masculino e teria a planta do feminino para trabalhar junto com funções diferentes. Isso está certo. Isso está certo. E é para a guerra. Mas eu lhe pergunto por que do amarelo? Por que inventaram uma plantiga dentro da Umbanda e falaram assim, Ansa dos cabelos loiros. Se o mar tem água, na sua terra tem ouro. Aí eu me pergunto, Ansa é loiro? Ansa tem a ver com ouro? Os povo estão fazendo uma mistura, filho. Entendi o que o senhor quis dizer, sim. Você entendeu? Perfeitamente. Aí os baianos, as ciganadas, vão usar muito amarelo porque vai girar na linha de Ansa. Então, eu estou falando isso para você, filho. Não estou criticando. Eu estou lhe falando que não é todo mundo que está certo e não é todo mundo que está errado. Não conhecia, pai. Pai, agora fala um pouco da Comigo Ninguém Pode. Essa planta, ela é, digamos assim, existe-se um medo muito grande dela por algumas pessoas nem querem ter ela em casa. é porque é veneno. Tem que ter do macho, tem que ter da fêmea. Cuidado com a criação, com o passarinho, com essas coisas. Muita gente que tem bicho insorto que gosta de mastigar planta, mas a planta, ela é forte. Não pode deixar cair nos olhos que vai ficar cego. Então, os povos falam assim que os branquinhos dela é o veneno. Não é, filho. veneno da raiz até essa, foi até tudo. Verdade. É planta forte, é planta de descarrego. Não devia tomar banho com ela, né, filho? Não, acredito que não também. Tem gente que tomar banho com a espada de São Jorge também não devia, porque essas aí tuxica. Entendi. Mas a função dela dentro de casa, pai? É pra puxar. Ela é que nem um filtro. Ela vai filtrar. Ela vai filtrar. Eu vou ensinar uma coisa pra você, e foi coisa que o cigano me ensinou, coisa que os meninos, o médio tá usando lá na casinha dele e o outro menino tá plantando também. O menino tem um dedo pra plantar que é uma coisa de Deus. Você já ouviu falar da tarde da mandraga, Rafa? Já. Tem umas povo aqui nessa terra que chamam Dedinho, uma plantinha, chama Dedinho, que o povo chama de mandrágora, mas não é, porque não é dessa terra. O mais próximo que você tem nessa terra da mandrágora é o melão São Caetano ou até mesmo a trombeteira, a raiz. A raiz dela é ela, porque, assim, a mandrágora é uma planta que queria ser gente. É por isso que ela tem forma de nenenzinho. Se você botar uma pessoa que tenha problema de doença forte, que não há de meio de levantar da cama, se você colocar a mandrágora debaixo da cama da pessoa que está doente, ela vai puxar toda a doença da pessoa. A bichinha tem tanta vontade de ser gente que ela puxa até a doença do ser humano pra ela. olha que bonito. Você trata ela com água, você pence ela, batiza ela, é forma de nenenzinho. Ela vai morrer, mas ela vai levar embora a sua doença. E quando você tem a mandrágora, a raiz dela, você bota dentro do seu ambiente, da sala, onde for, ela vai limpar todinho. Ela limpa tudo, é um filtro. Mas se você não tem a mandrágora, você pode fazer isso com a raiz do gengibre, você pode fazer isso com a raiz da trombeteira, você pode fazer isso com o melão são caetano, e pode fazer isso também com é, com já, é, 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 são tudo filtro. Essas plantas, quando é colocada em cima de um lugar assim, mesmo que seja envolvida num filtro, que são plantas de uma belezura no seu trabalho espiritual, tão poderoso, que ela puxa toda a ruindade e ela filtra tudo. São plantas que queriam ser gente, e como não pode ser gente, ela puxa a ruindade dos outros pra ela, pra manter a saúde do povo. Que bom, pai, essa dica foi muito, porque eu tava pensando aqui que a mandrágora, pelo menos por aqui, é muito difícil de achar, mas já as outras fica mais fácil. O jeito de usar pimenta, o povo usa muito a pimenta dentro de moça, né, filho? Sim. Se você vira as pontas pra fora, você tá protegendo pra fora, se você tá puxando pra dentro, você tá puxando o fogo pra dentro. Se você quer fazer uma oferenda pra eixo, se botar os bicos pra dentro, você tá aquecendo aquele eixo. Se coloca pra fora, pode até, em descarrego de anção, você pode usar também essa pimenta dentro de moça, pra descarregar pra fora as energias. É uma planta framosa, mas ela vai morrer também pra te defender. As pimentas, as pimentas, morre tudo pra te defender. E ela, quem manipula essa planta é eixo. É mais eixo que vai usar essa planta. Aí tem uns fios que pela farta de conhecimento, e às vezes eu vou falar mais, hoje eu tô com a língua bem afiada, é mais conhecimento, é farta de inteligência. que quer fazer um padê pra eixo, vai e compra esses moios de pimenta e mistura. Eixo não come o moio perfeito pelos outros? Se você querer fazer um macerado com a sua mão, cuidado pra não queimar a mão, ou você fazer a sua pasta socada no pilão, mas que tem um pilão só pra isso, pilão de jacarandá, do escuro, você vai fazer aquilo pra poder oferecer uma pasta com o marinho, uma pasta de pimenta pra eixo, pode oferecer. Mas vai fazer coisa que é feita pelos outros só de preguiça, filho, pra dar uma pimentadinha na farinha do eixo. Não sabe nada de Umbanda, não. Tem que voltar pra fila. O louro, pai. O louro, filho, ele tá planta boa demais da conta. O louro, filho, esses polvos, esses gregos antigos, eles cobriam os tempos deles tudo com folha de louro por cima pra afastar contra maldição, pra afastar contra demônio, pra afastar contra raio. Então, se você colocar louro, caio de louro dentro da casa, em cima do fogão é tradição dos velhos fazer isso. Em cima do fogão ela vai dar mais sabor na comida. Se você colocar na comida ela serve pra sarvar contra a bicheira, ela serve pra poder, se você fizer o chá dele, você vai ficar meio bêbado e você vai sonhar com coisa, é planta quente. Se você fizer defumação, vai poder enxergar as coisas, mas cuidado que tu chica. E essa planta também é te trazer dinheiro. Ela é dodô ou bará, ela traz muito dinheiro. Se você tiver louro em casa, você tem alegria e sucesso e proteção. É a planta da proteção ao louro. Porque mesmo depois de morta, ela sorte o cheiro dela. Depois de morta, ela tá mais viva. Você bota ela na comida, ela dá mais gosto quando tá morta. Não é, não, filho? É verdade. É uma planta boa, é uma planta que todo mundo tinha que ter. Uma canela no fogo, filho. Tem gente que mistura o café, ele traz prosperidade. Açúcar, adoça a casa. A canela traz atração. Isso você pode queimar e fazer uma defumação. Pode misturar até esses três dentro do do binjuim antes de o binjuim. Coloca o incêndio de igreja que é mais melhor ainda. Coloca no carvão, é bom. Agora tem gente que mistura canela com casca de ar e com casca de cebola. Fica que é atração, atração, descarrega, descarrega. Sim. A canela serve pra atração. Cuidado pra tomar banho que coça o corpo todo. Mas traz dinheiro, gás. Sim. As mulheres que tem problema que os homens não olham pra elas, ferve a água, cata um gai comprido daqueles gai de canela e deixa a água escorrer, um pouco da água escorrer por cima dela. Você vai ver se os homens não vão vir em cima da mulher. Não pode fazer muito forte se não pega em tuxica. O alho, pai? Essa tradição vem dos brancos do outro lado da lagoa, dos portugueses. E a alho espanta isso, a alho espanta aquilo. Pra mim, eu já gosto muito de alho, que alho é bom pro coração. Mas as cascas do alho espantam espírito negativo, sim, senhor. Não uso pra banho, não uso pra defumação. Eu não jogo nada fora, né, se puder. Tá certo, pai. Então, uma defumação com alho, ela auxiliaria numa limpeza. um banho, um chá que possa auxiliar a pessoa que quer começar na mediunidade a tomar aquele banho pra que isso auxilie no aflorar da mediunidade dela. Tem uma planta que se chama planta do sonho que você vai encontrar de tomar chá. Cuidado que ela caruncha muito fácil. Você toma ela, é planta quente, ela vai fazer você sonhar com a sua espiritualidade. pra te facilitar na hora do seu destubramento de noite. Você pode tomar banho, se for pra trabalhar principalmente com linha de caboclo dentro do véio, você pode colocar as folhas da planta que dá o lágrima de Nossa Senhora junto com capim caboclo que muitos chamam de... O capim caboclo ele dá um cheio de... De limão? É esse E coloca a folha de maracujá esse pra tomar banho O que que é planta dos sonhos, pai? Tem outro nome dela? Eu conheço só com esse nome mas tem planta dos sonhos Nessa eu não conheço Eu vou pesquisar depois ela pra alguém que tá com aquele problema de pele Eu vou fazer uma colocação se eu me corrijo pai, por favor Alguns problemas de pele alguns problemas de... são causados por energias negativas principalmente alguns irmãos que ainda se encontram negativos obsediando aquela pessoa Então às vezes é perceptível essa ação deles Então um banho pra auxiliar tanto a pessoa fisicamente quanto espiritualmente nesse caso Pra descarrego pode tomar um banho de Arruda pode colocar também o Guiné e pode colocar também o... Arueira Arueira Aí isso pra descarregar mandar embora Aí a pessoa tem ferida se ela tem ferida se ela tem ferida você pode colocar é... tem aquela rosa mosquito que a gente chama de rosa mosqueta passa em cima da ferida faz uma pomada feita com com aquele que chama aquela banha que tá do norte é a banha de copaíba Hum... Aí sai Banha copaíba macerado com rosa mosqueta então É Tá É bacana esse tipo de informação pra auxiliar algumas pessoas Eu tenho notado casos assim Banhos de atração nós já falamos da questão da coisa Com plantas, pai o senhor falou que seria, por exemplo bom manter uma folha de de manjericão no bolso ou na carteira Existe a possibilidade de se fazer um patuá pra quem quer trazer prosperidade dinheiro para si fazendo um patuazinho com essa folha ou junta ela com mais alguma outra Pode colocar ela anis estrelado cravo cravo e canela Anis estrelado cravo e canela Ok Aí eu posso fazer o patuazinho e carregar ele comigo no bolso ou na carteira É Se quiser colocar uma é... uma pataca antiga também pode Uma? Uma pataca Ah Aí você fecha com esse patuá amarelo O que é 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 que é